Descubra tudo o que você precisa saber sobre o Super Bowl 2016 em menos de dois minutos. Rapidinha do MHM. Em 2016, o Super Bowl chega à sua edição de número 50. Pra quem não conhece, o jogo é a grande final da Liga de Futebol Americano nos Estados Unidos. E esse ano, quem disputa o título são os Denver Broncos e o Carolina Panthers. Os Broncos chegam a oitava vez na final e lutam pelo tricampeonato. Entre os grandes destaques do time estão uma defesa muito sólida e a estrela Peyton Manning. Já esta é apenas a segunda vez que os Panthers chegam à final e lutam pra tentar conquistar o primeiro título. Entre os destaques do time estão Ken Newton, candidato a melhor jogador da temporada. A partida acontece no dia 7 de fevereiro, às 21h, horário de Brasília, no Levis Stadium, na cidade de Santa Clara, na Califórnia. Quem comanda o já tradicional show do intervalo do Super Bowl é a cantora Beyoncé ao lado da banda Coachplay. A apresentação também vai contar com a presença do cantor Bruno Mars. Além disso, é muito provável que durante os intervalos sejam exibidos alguns trailers dos maiores filmes que serão lançados este ano. Entre eles estão Capitão América Guerra Civil, Alice Através no Espelho, Independence Day 2, entre outros filmes que podem aparecer. E aí, vai torcer pra quem na grande final? Tchau! Tchau!